Nesse momento nós falamos com o Alexandre Câmara, ele está no Parque de Exposição e traz informações sobre a jornada tecnológica que começa amanhã. Alexandre, bom dia! Bom dia Fabélia, bom dia produtores, bom domingo a todos. Bom, aqui no Sindicato Rural a exposição agropecuária já começou e nós vemos a movimentação da imprensa, a movimentação dos produtores, dos animais e segunda-feira nós vamos dar início às 9h30 da manhã da nossa sexta jornada tecnológica. Essa jornada tecnológica terá como novidade algumas palestras técnicas diferentes dos anos anteriores. Na segunda-feira nós teremos o manejo integrado de pragas com a professora doutora Jurema Fonseca Ratz. Um grande abraço Jurema, é um prazer estar com você aqui na segunda-feira. Depois na terça-feira nós vamos ter o café da manhã com o produtor e a palestra Boas Práticas Agronômicas. E nessa palestra nós vamos convidar os participantes para fazerem ou participarem do jogo Boas, que é um jogo praticado aí pelos produtores rurais e é uma palestra interativa um tanto quanto agradável. Na terça-feira à tarde também nós teremos a participação ou a mediação de uma palestra sobre contratos agrícolas e contratos agrários. Eu terei o prazer de ser o mediador. A doutora Dejane Maffissone será a debatedora junto com a doutora Ana Paula Barbosa. Nós estaremos trabalhando aí essas questões dos contratos agrários com um todo. Bom, na quarta-feira nós vamos ter aí em brapa gado de corte o professor Ademir Zimmermann, que vai falar sobre integração, lavoura, pecuária. Na quinta-feira a gente não poderia deixar a turma do leite sem chumbo. E na quinta-feira nós teremos aí perspectivas para o mercado lácteo. E para encerrar a nossa jornada tecnológica, nós que não temos problema com o clima e não tivemos, falo isso brincando porque nossos produtores estão amargando a quebra da safrinha, nós vamos ter aí perspectivas meteorológicas com o doutor Marco Antônio da Somar Meteorologia. Então nós coroamos aí essa semana toda, da sexta jornada tecnológica, informações ao produtor. A entrada será franca e nós aguardamos vocês, produtores rurais de Rio Verde, Atraí e toda a região, aqui no nosso salão de eventos, aqui no Salão Verde do Sindicato Rural. E amanhã vai ter um show que ainda não fazia parte dessa agenda da Expo Rio Verde. E Alexandre tem mais detalhes. Fabélia, voltamos novamente aqui do Parque de Exposições Agropecuárias. Eu estou aqui com o meu colega de trabalho, Juliana Aquino. Juliana, além de veterinário, vai virar promoter aqui na Exposição Agropecuária. Conta para nós, Juliana, que show que você está promovendo. Faz o convite aí aos nossos produtores rurais, não só os produtores, mas a comunidade como um todo. Fala aí, Juliana. Nós estamos trazendo para a cidade de Rio Verde, para a exposição aqui nesse ano, o show do cantor Fernandinho. É um show gospel. Eu creio que vai ter uma unção sobrenatural aqui neste lugar. Você que nunca viu, nunca teve a oportunidade de conhecer e de vir a um show gospel, venha, vale a pena. Aqui vai ser um lugar aqui que vai haver quebrantamento, vai haver uma alegria diferente de outros shows que você nunca teve, você vai ter aqui no Parque de Exposições. Juliana, e qual que é o preço do convite? A pessoa interessada pode vir aqui ao Parque de Exposições hoje, domingo, adquirir esse convite. Como é que é que ele faz para adquirir esse convite para o show do Fernandinho aí, tão falado? Eu, pessoalmente, não conheço, mas teria o prazer de ouvi-lo aqui no nosso Sindicato Rural. Uma das coisas que eu fiquei muito satisfeito é a repercussão do show do Fernandinho, foi muito grande. As pessoas estão falando, cidades vizinhas estão nos ligando, querendo vir para o show do Fernandinho. O show do Fernandinho é no dia 11 agora, segunda-feira, 11 de julho, e o show alertando as pessoas, os irmãos, que começa às 9 horas da noite o show do Fernandinho. 7h30 da noite nós vamos ter uma banda local que vai abrir o evento e 9 horas começa o show do Fernandinho. Os ingressos são por lote. O primeiro lote da pista custa R$ 20,00 e o primeiro lote da extra VIP custa R$ 40,00. Lembrando que na área extra VIP será servido água e refrigerante. E o segundo lote da pista, que já está quase acabando o primeiro lote, se já não acabou, porque a gente pode ser que tenha acabado, o segundo lote custa R$ 25,00 e a pista e R$ 50,00 o extra VIP. E podendo passar para o terceiro lote, que a gente ainda não sabe valores do terceiro lote. E é importante lembrar que vai ser um dia diferente, vai ser um dia muito gostoso. Você que nunca teve oportunidade, venha. Algumas pessoas vêm por curiosidade, vale a pena. Vai ser um dia abençoado aqui, que você vai ver, não pode perder. Está aí então, Juliano, um recado para todo mundo. Onde é que vai adquirir? Aqui nas bilheterias do Parque de Exposições, no Campeão? Onde mais está vendendo, Juliano? Nós temos na cidade de Jatai, lá na Estilo Joias. Aqui em Rio Verde nós temos na Góspio Peniel, na Corpo Suplemento, na Igreja Videira, aqui no Parque de Exposição, no Sindicatural, no Buriti Shopping, no Supermercado Campeão, passando também cartão do Supermercado Campeão, na Flabutique e também lá no Buriti Shopping, que está vendendo também. Está certo, Juliano. Então, um show para a família. Fabélia, um grande abraço. Até a próxima semana e fiquem todos com Deus.